O Brasil é um país abundante em recursos aquíferos, sendo considerado o número 1 em reserva mundial de água doce. Conheça comigo agora os 10 maiores rios do Brasil. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Acredita-se que aproximadamente 13% da água doce do planeta esteja situada em território brasileiro. Isso se deve a inúmeros fatores, tais como a grande quantidade de chuvas em função do clima tropical. Detentor da maior rede fluvial do mundo, o Brasil conta com abrangentes rios. Conheça comigo agora os 10 maiores rios do Brasil. O décimo maior rio do Brasil é o Rio Juruá, com 2.410 km de extensão. O Rio Juruá nasce no Peru e perpassa o Acre, desaguando no Rio Solimões, banhando os estados do Acre e do Amazonas. Ele é muito importante para a região norte por ser utilizado como hidrovia. Atualmente, há duas unidades de conservação do Rio Juruá. A reserva extrativista do Meio Juruá e a reserva extrativista do Baixo Juruá. O nono maior rio do Brasil é o Rio Paraguai, com 2.549 km de extensão. O Rio Paraguai nasce no território brasileiro, na Chapada dos Paracis, em Mato Grosso. Depois percorre os países da Bolívia, Argentina e Paraguai. Uma afluente do Rio Paraná define parte das três fronteiras. O seu nome, Paraguai, é derivado da língua guaraní antiga e traduz-se em Rio dos Paraguás. O oitavo maior rio do Brasil é o Rio Japurá, com 2.615 km de extensão. O Rio Japurá, conhecido como Cacoetá, nas terras colombianas, é um curso de água conascente na Colômbia e que percorre no Brasil o estado do Amazonas, desaguando-o no Rio Solimões. A sua foz é em delta, onde conta com oito ramificações. O sétimo maior rio do Brasil é o Rio Araguaia, com 2.627 km de extensão. No top 10 dos maiores rios do Brasil, o Rio Araguaia está na sétima posição. O rio nasce em Goiás, na Serra do Caiapó, próximo ao Parque Nacional das Emas, em Mineiros. Delimitando-se com o rio Javaés, a maior ilha fluvial do mundo. Ele banha cinco estados, Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Mato Grosso e Pará. Dois parques o conservam, o Parque Nacional do Araguaia e o Parque Indígena do Araguaia. Também nas suas águas, situa-se a ilha do Bananal, a maior ilha fluvial do mundo. Ele, assim como o Rio Tocantins, atrai turistas para o acampamento nos meses de julho, ademais, há a prática da pesca esportiva. O sexto maior rio do Brasil é o Rio Tocantins, com 2.699 km de extensão. O Rio Tocantins, apesar de levar esse nome, nasce em Goiás e percorre os estados do Maranhão, Pará e Tocantins, desaguando junto com a Amazonas, próximo a Belém. Após a união do Rio das Almas, Rio Maranhão e Rio Paranã, nos municípios Paranã e São Salvador de Tocantins, ele passa a ser Rio Tocantins. Em época das cheias, ele se torna navegável nas terras de Belém e Lajeado, com uma extensão de aproximadamente 2.000 km. O quinto maior rio do Brasil é o Rio São Francisco, com 3.180 km de extensão. O Rio São Francisco é consagrado como um dos mais relevantes cursos d'águas do Brasil. Uma responsabilidade notória sua é de ser um dos grandes responsáveis pela irrigação do semiárido brasileiro. O nome indígena atribuído ao Rio São Francisco é Opará, mas carinhosamente é chamado de Velho Chico. Considera-se que a sua nascente geográfica localiza-se em Medeiros, no estado de Minas Gerais. Por outro lado, a nascente histórica encontra-se na Serra da Canastra, em São Roque de Minas. Perpassando a Bahia, o Velho Chico possui divisa ao norte com o estado do Pernambuco, assim como divisa natural com Sergipe e Alagoas, desaguando depois no Oceano Atlântico. Ao total, percorre cinco estados e 521 municípios. O quarto maior rio do Brasil é o Rio Purus, com 3.218 quilômetros de extensão. A quarta posição da lista fica para o Rio Purus. Ele nasce no Arco Fitzcarral, no Peru, perpassa o Brasil no município de Santa Rosa do Purus, no Acre. Após isso, segue a cidade de Manuel Urbano e entra no estado do Amazonas, em Boca do Acre, onde recebe as águas do Rio Acre. Ainda no Amazonas, deságua no Rio Salimões. O Rio Purus possui uma grande extensão em variedades de vidas, nas quais 40% dos pescados de Manaus advêm de suas águas. Mediante aos danos ambientais que sofre e a grande exploração de recursos, ele tem sido um dos esforços de conservação na Amazônia. O terceiro maior rio do Brasil é o Rio Madeira Mamoré, com 3.315 quilômetros de extensão. O Rio Madeira Mamoré recebe a medalha de bronze na lista dos maiores rios do Brasil. A sua nomenclatura se deve ao fato de, no período das chuvas, seu nível subir e causar inundações de grandes proporções na planície florestal. Desse modo, os trompos e restos de madeira da flora da floresta são despejados nas águas pelo próprio rio. Nascendo na Cordilheira dos Andes, na Bolívia, com o nome de Rio Beni, ele desce até o norte, onde é batizado como Rio Madeira Guaporé, tornando-se depois o Rio Madeira. O Rio de Planície também traz uma divisória entre Brasil e Bolívia. As suas águas percorrem para o nordeste, perpassando dezenas de corredeiras até chegar em Porto Velho, onde começa a Hidrovia do Madeira. O segundo maior rio do Brasil é o Rio Paraná, com 3.942 quilômetros de extensão. O Rio Paraná recebe a medalha de prata por ser o segundo maior rio sul-americano. Ele nasce na confluência da dupla de notórios rios brasileiros, Rios Grande e Paranaíba, pertencentes aos estados de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Internacional, o Rio Paraná demarca a fronteira entre o Brasil e o Paraguai, com uma extensão de 190 quilômetros até a foz do Rio Iguaçu. Depois desse ponto, delineia o início de outra fronteira entre Argentina e Paraguai. Ademais, o rio permanece fluindo até o sul, próximo à cidade de Posadas, mudando o destino para a direção oeste. Na confluência com o Rio Paraguai, o Rio Paraná adentra os solos argentinos, percorrendo na direção sul, deságua na delta do Rio Paraná e no Rio da Prata. E finalmente chegamos ao maior rio do Brasil, o Rio Amazonas, com 6.937 quilômetros de extensão. O Rio Amazonas, com quase 7 mil quilômetros, é o de maior extensão no Brasil e no mundo. Possuindo mais de mil afluentes, tais como o Madeira, o Negro e o Japurá, ele detém a sua nascente do rio Apurímac, na cordilheira dos Andes sul do Peru, desaguando no Oceano Atlântico. Isso em conjunto com o Rio Tocantins, no delta do Amazonas, na região norte do Brasil. Ao percorrer o seu trajeto, recebe no território do Peru, as nomenclaturas de Caruasanta, Loqueta, Apurímac, Rio Eni, Rio Tambo, Ucayali e Amazonas. Nas terras brasileiras, entra com o título de Rio Solimões, para apenas em Manaus com a união com o Rio Negro ser batizado como Amazonas, seguindo até a sua foz no Oceano Atlântico. E você navegou comigo pelos 10 maiores rios do Brasil. Se você gostou, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Eu sou Geraldo Atherton, canal Aeromotocar. Muito obrigado, thank you very much. Fui. Fui.